Fágio vai ter uma legião de criancinhas ali acompanhá-lo E aí a torcida vai levar, não vou sair Posição Arbitragem é toda vinculada Apita o árbitro, bola rolando, é o campeonato brasileiro chegando aos seus momentos finais Vai encarar a marcação, passou, foi pra linha de fundo Conseguiu evitar a saída da bola por ali, na hora de cruzar foi bloqueado Ele consegue tocar no Arana Lá vem cruzamento pra dentro da grande área, tranquilidade pra Vitor ficar com a bola O Gabriel, Jô brigou, ganhou, faz o corte, Leonardo Silva voltou no Jadson, vem a batida Um foguete do Jadson, o Vitor tava na bola acompanhando Pra ele, tentou devolver ali no meio, Fred fez o corta-luz Chega rasgando ali no ataque, ali pelo lado esquerdo com o Robinho Invadiu a grande área, tocou no Valdívia, foi pro chão, caiu Olhou pro juiz, Jô e Jadson ali por dentro Olha o Jadson, tentou devolver no Clayson, Clayson foi pro chão E o juiz marcado ali pelo Otero, fez o corte Chega o Marcos Rocha, ele traz por dentro Abriu o espaço, foi pro chão, não ouve nada, né? Travou a cação ali do Otero Trouxe pra perna direita, sai o cruzamento na grande área Chegou Jô dividindo Dividiu com ele o Gabriel e levou a melhor Marcos Rocha Léo Silva escorregou, perdeu o lance Jadson cortou bonito, rolou ele Tentava o Rodriguinho Santos em boa posição pra cruzamento Lá vem a bola pra dentro da grande área Vai subir, rapaz, subiu todo mundo Veja ali um monte de jogadores do Atlético na pequena área Consegue dominar o Elias Voltou Marcos Rocha, bateu cruzado Ele tenta lá o Leonardo Silva Fez o corte parcial ali o Arana Completou o Balbuena, tentou de primeira Ando aqui pelo lado do campo Bola pra ele, Marcos Rocha encosta Ele prefiriu cruzar de primeira Léo Silva faz o corte Fred do Fred para o Otero Bandeirinha tá dando em pedaço Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Fagner, mano a mano ali com o Valdívia Tentou a enfiada Que boa bola Pro Jadson de Calcaia Pro Camacho Chegou na área Perdeu o contato Otero Vai tentar lançar lá pro lado esquerdo Boa bola Fábio Santos Não teve domínio E o gol passa por ele Vai pra dentro da grande área Rolou pro Rodriguinho Girou bonita batida Pra fora A bola ainda desviou No Gabriel A escanteira Lateral da grande área Lá vem cruzamento Voa Vitor Pra dar um soco na bola Posição legal Chegou no fundo Lá vem cruzamento No meio da área Atira Gabriel Arana insiste A bola vai ficar fácil Ali para o Vitor Cabinho aqui pelo lado direito Vai trazendo em diagonal Vai buscando espaço Ali por dentro Acabou se enrolando Devolveu no Jadson Entrada da área Bateu direto Na trave Uma bala do Jadson Explodiu no travessão Você tá revendo Lá vem a bola fechada Gabriel tirou Abre tá dando falta Elético Mineiro Tá aí a movimentação Do Marcos Rocha Tentou de primeira ali O Iessa Bola pra ele Vai cruzar Preferiu rolar ali Pro Rodriguinho Com ele o Léo Silva Menos nove Tem o Vasco Olha a bola fechada Marcos Rocha tirou Aí subindo O corte deixou no chão O Gabriel Foi trazer pra perna direita E a falta Parte pra bola O Otero Bateu por cobertura Golaço GOOOOOOOL Ali pra bola No Clayson Dois em cima dele Tocou pra trás Arana Bola explode no Léo Silva Bateu Preferiu rolar Que bola pro Clayson Dominou Bateu pra fora Ele tentou buscar O canto direito Ali do Vitor A bola acabou batendo Vai arrancando Vem Marcos Rocha Por trás Foi falta Agora é a vez Do Marcos Rocha Botafogo só joga amanhã Olha o Jadson Cruzando a bola Passa GOOOOOOOL Do Corinthians Jadson Na marca dos Trinta e cinco minutos Fica a pergunta Cruzou Bateu no Gabriel Gabriel Rolou Para a chegada De trás Do Jadson Cavadinha Seria Seria Para o Gabriel Bola pro Fagner Olhou lá pro meio Lá vem cruzamento Segue com a bola Consegue inverter O lado aqui Para o Otero Bateu cruzado Bateu pra fora Premier Futebol Empatou para o Corinthians Reclama 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 os Atlânticos Que de primeira Acabou dando certo Ganhou o Clayson Foi pra linha de fundo Bateu pra trás Chegou batendo o Gabriel Aliás era o Guilherme Arana Quem se intrometeu Com toda a pinta de Jadson Jogueiros na área Cobrança do Jadson Fechada Vitor Longa pro Fred Fred ajeitou Pra chegada do Otero Ele conseguiu cortar Pra dentro da grande área Balbuena dividiu Olha só De novo Arana Lá vem ele Bateu cruzado Rebate Leonardo Silva No campeonato Tem essa situação Fez mais pontos Fora do que dentro Grande jogada do Arana Foi pra linha de fundo Rodriguinho Vitor Espetacular O goleiro do Atlético E se o Jadson Repete Aquela cobrança anterior O Arana segue por ali Partiu Jadson Bola vem fechada Direta Pro gol Marquinhos foi pra dentro da grande área Trouxe pro pé esquerdo Da batida Golaço Gol Do Corinthians Pintura de Marquinhos Gabriel Olha o foca Meu Deus Foi o garrancho Do campeonato Bola recuada Pelo Vai Cássio Vai Cássio Que beleza Otero mano a mano ali Com o Fagner Fez o drible Bateu cruzado Balbuena rebate Como se o jogador Como se o jogador não soubesse Caiu o Otero Bateu direto Cássio Vem Razante Cássio O homem Faz uma defesa Impressionante Olha só Porque a bola ia entrar Lá vem ele de novo Bateu fechada A bola vem na área O desvio Gol Do outro lado Fred Cara a cara Vem o goleiro Foi cortado Vai pintar o golaço Para fora Vem o goleiro